Funcionários da sede da União Europeia em Bruxelas começaram uma greve nesta quinta-feira. Eles são contra os cortes no orçamento do bloco que vão atingir também as instituições administrativas da Comissão Europeia. Este orçamento vai reduzir os meios de ação do funcionalismo. Precisamos de um setor público forte e de um orçamento para atender as necessidades dos cidadãos. A Comissão Europeia pretende cortar gastos através da redução do número de empregados e do aumento do horário semanal de trabalho dos funcionários. Com as novas perspectivas fiscais em vista, o número de funcionários vai ser reduzido em até 15%. Segundo os sindicatos, entre 80% e 90% dos funcionários paralisaram o trabalho.